Boa noite, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Abramos a escritura no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. E eu peço que você mantenha aberta a escritura sagrada neste capítulo, porque nós iremos explicar o capítulo inteiro, à medida que nós vamos lendo o capítulo inteiro. Primeiro, eu aconselho você a abrir a sua Bíblia e acompanhar. Ou ligar o seu celular e acompanhar. Agora, caso você se sentir mais confortável, você pode acompanhar pela projeção também. O que você não pode deixar de fazer é acompanhar com seus próprios olhos a palavra de Deus. Porque a autoridade não reside em quem proclama a palavra, mas a autoridade está na palavra. Então, beba direto da fonte. Atos, capítulo 24. E o texto começa assim, acompanha e confia a palavra do Senhor. Cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, Os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. É muito interessante, porque o texto começa dizendo cinco dias depois. Cinco dias depois do quê? Obviamente, isso sugere que o texto é uma continuidade do que aconteceu antes. E, na verdade, não apenas no capítulo 23, como no capítulo 22, mas essa história é uma sequência de fatos, de eventos, que tiveram seu início no capítulo 21 de Atos. Então, para que você seja contextualizado no texto de hoje, deixe-me lhes dizer o que o autor quer dizer quando ele diz cinco dias depois. Cinco dias depois do quê, pastor? Na verdade, Paulo havia voltado de sua terceira viagem missionária e Paulo, então, ele chega na cidade de Jerusalém. Paulo é recebido em Jerusalém com muita alegria por parte de todos os irmãos e todos os apóstolos. Inclusive, ele se encontra com Tiago, o pastor da igreja de Jerusalém, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. E, então, Paulo reúne o conselho da igreja. E Paulo vem, então, a fazer uma coisa que nós, presbiteriamos, fazemos muito e gostamos muito de fazer. Que é prestar contas. Paulo vem dizer para o conselho, para os presbíteros que estão ali em Jerusalém, de todas as coisas que aconteceu em sua terceira viagem missionária. Todos ficam muito entusiasmados por ver como Deus usou o apóstolo Paulo numa viagem que durou muitos anos e passou por muitas cidades e países. E aí, os irmãos ali de Jerusalém dizem assim, mas, Paulo, há uma conversa aqui em Jerusalém que você está instigando por onde você passa e com a sua pregação evangélica, você está instigando as pessoas a não viverem mais de acordo com os ritos judaicos. Então, nós tememos por sua vida aqui em Jerusalém. Paulo diz assim, eu estou pronto, não apenas para viver por Cristo, mas para morrer por Cristo, se necessário. E Paulo, então, ele traz um donativos dessa terceira viagem, porque a igreja de Jerusalém estava passando por muitas necessidades, ele traz uma oferta muito generosa. E aí, os irmãos do conselho ali da igreja de Jerusalém dizem assim, Paulo, então, faz o seguinte, faça o rito da purificação para que você não... para que você disperse esses comentários de que você não é mais judeu. E Paulo, então, faz isso, ele pega quatro garotos, eles raspam a cabeça, eles fazem todo o processo de purificação e Paulo vai no templo, porque você tinha que fazer uma espécie de check-in quando você começava o rito da purificação, porque duravam sete dias. E então, Paulo vai lá e dá entrada nos documentos, uma espécie de cartório que havia lá no templo, e Paulo dá entrada nos documentos, olha, estou começando aqui os meus sete dias de purificação. E diz que depois de passar sete dias, Paulo, ele vai até o templo. Mas alguns judeus lá da Ásia, eles veem Paulo, e quando eles veem Paulo, eles agarram Paulo, e eles começam a insultar Paulo, dizendo, este homem, por onde passa, ele prega heresias, este homem, por onde ele passa, ele está seduzindo o povo numa nova seita, e este homem está profanando o templo, porque nós vimos que ele trouxe um grego, um profano, para o reconde do mais íntimo do templo. Se você conhece um pouco de história de Israel, você sabe que o templo era dividido em três partes. Uma ala, onde podia ficar todo e qualquer tipo de pessoas, uma ala que só poderiam ficar os homens judeus, e uma ala, chamada o Santo dos Santos, onde só poderiam entrar os sacerdotes. E a acusação deles era de que Paulo teria levado um homem grego, que não era judeu, para esse segundo estágio, onde só podia gente, que era só homens judeus. Informação leviana, inclusive, porque Paulo não fez isso. Eles viram, durante a semana, Paulo andando na cidade, com um sujeito lá da cidade de Éfeso, chamado Trófimo. Então, eles inferiram, se Paulo está andando com ele, e Paulo levou ele para o templo. Acusaram Paulo falsamente, levianamente, e começaram a espancá-lo em Jerusalém. E o que mais romanos não queriam que acontecesse, eram tumultos. Então, o cinturião, o guarda romano, porque a Judéia estava sob domínio do Imperador Romano, e o Imperador Romano mandava muitas tropas para garantir o que eles chamavam de Pax Romana, para garantir que não houvessem rebeldes, milícias e coisas do tipo. Então, o cinturião, ele rapidamente, ele tira Paulo daquele meio, mas diz que é tão violenta a convulsão social que está acontecendo ao redor de Paulo, e pessoas dizendo, matem, acabem com ele. Que eles, então, levam o Paulo para uma espécie de fortificação, uma espécie de castelo romano, lá em Jerusalém. E quando Paulo está subindo as escadas, Paulo olha para o cinturião e diz assim, posso te falar uma coisa? E aí Paulo fala em grego com o cinturião. E aí o cinturião diz assim, ué, mas você fala grego? Porque para o cinturião romano, que estava, como fala no exército, tirando o seu trabalho lá em Jerusalém, não conhecia nada, não sabia quem era Paulo. Aí Paulo fala em grego com ele, escuta, posso te falar uma coisa? Aí o cinturião olha para Paulo e fala assim, como assim, você sabe falar grego? Aí o cinturião, ele diz assim para Paulo, porventura você é aquele egípcio que começou uma revolução e levou quatro mil homens para o deserto? Aí Paulo diz assim, não, nada disso, eu sou judeu. Mas eu também sou nascido em Tarso e sou cidadão romano. E eu te faço um pedido, deixa eu falar com a multidão. O cinturião ficou assustado porque se tratava de um cidadão romano e então falou, pode falar com a multidão. E quando Paulo vira para a multidão, ele fala em aramaico. E aí quando ele fala em aramaico, todo mundo fica quieto. Porque o aramaico era uma língua muito restrita aos judeus. E as pessoas respeitavam demais quem sabia o aramaico. Paulo começa a falar em aramaico e diz que todo mundo faz silêncio. E aí Paulo conta toda a sua experiência de conversão, como que foi, ele estava indo para Damasco. Ele diz, inclusive o sumo sacerdote que está aí vigente ainda, ele me dava a carta para eu ir lá matar o pessoal que é cristão. Mas eu vi uma luz e aí Jesus falou comigo e então eu me tornei cristão e Deus mandou eu ir pregar para os gentios. Quando Paulo cita essa frase, você pode ler na sua casa o capítulo 21 de Atos. Quando Paulo cita essa frase, começa de novo a confusão. Todo mundo, mata ele, mata ele. Acabem com esse homem, diz a escritura que eles diziam. Acabem com esse homem. E então o cinturião leva Paulo sob custódia. Quando chega o comandante romano, o comandante chamado Claudio Lízias, olha para o cinturião e diz assim, que homem é esse que você trouxe? Aí o comandante, o cinturião diz assim para o comandante Claudio, esse sujeito é cidadão romano. Aí Claudio olha para Paulo e diz assim, como que você é cidadão romano? Eu tive que pagar muito caro para ser cidadão romano. Aí Paulo diz assim, não, mas eu nasci na Cilícia. Então eu sou por nascimento. E aí, nesse momento, o comandante começa a ficar curioso sobre por que os judeus querem matar Paulo. Porque as confusões dos judeus e os motins querendo matar Paulo, eles falavam tudo em hebraico, em aramaico, então os romanos não entendiam nada. E aí ele ficou curioso e foi atrás para saber. No dia seguinte, 40 homens judeus, eles fizeram uma conspiração. Eles pensaram assim, vamos pedir para o comandante Claudio de Roma, que comanda essa região aqui, para a gente fazer um julgamento no sinédrio com Paulo. Mas aí a gente intercepta ele e antes dele chegar no sinédrio a gente mata ele. Inclusive esses 40 homens raparam suas cabeças e fizeram votos de que não comeriam e não beberiam nada até ver Paulo morto. Então eles ficaram sem comer e sem beber muito tempo. Porque... Paulo tinha uma irmã. e essa irmã tinha um filho. E o sobrinho de Paulo ouviu na cidade que havia uma conspiração para matar Paulo. E esse sobrinho de Paulo foi até o comandante Claudio e disse, Claudio, olha, os judeus vão vir aqui e vão pedir para fazer um julgamento com Paulo no sinédrio, que era uma espécie de comitê montado por 70 anciãos de várias vertentes do judaísmo para julgar causas que tinham a ver com a lei que regia eles. Uma lei interna. E então o comandante diz assim para o garoto, é verdade isso que você está falando? E o garoto diz, é verdade. Eles vão pedir para fazer uma reunião, mas na verdade eles querem conspirar para matar Paulo. E então o comandante com medo, ele fala assim, eu não posso deixar que um cidadão romano seja morto aqui em Jerusalém. porque o que o imperador vai achar de mim? Porque segundo a lei romana, um cidadão romano não poderia ser condenado sem um julgamento. Então ele pega Paulo e diz, Paulo, você vai para a Cesareia, monta um comitê lá de vários policiais e vão num comboio levando Paulo para a Cesareia. Por que em Cesareia? Cesareia era uma espécie de embaixada do império lá na Palestina. era uma mini Roma lá na Palestina. Chegando lá em Cesareia, entra no texto que nós estamos lendo. Cinco dias depois disso que eu acabei de falar, cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até onde? Foi até Cesareia com alguns anciãos. Eles foram atrás. A turma da pesada que queria matar Paulo foi para a Cesareia também. É lá que ele está, então nós vamos lá. Mas não apenas foram lá e esse Ananias aqui é um sujeito da pior espécie. Se vocês leram com atenção no julgamento do Sinédrio de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava presente. Ele consentiu com a morte de Jesus. Ele consentiu com a morte de Tiago, apóstolo. E agora ele está querendo matar Paulo também. Mas não apenas ele, ele leva um sujeito chamado Tértulo, uma espécie de interlocutor, uma espécie de advogado. Era um sujeito que tinha uma oratória, uma retórica muito boa e ele poderia persuadir o comandante Marco Antônio Félix, que era o comandante de Roma, de toda a região da Palestina e ele ficava em Cesareia. Então o comandante Cláudio Lízias manda Paulo para ser como se tivesse subido o caso de Paulo para uma segunda instância. E aí eles levam o advogado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a acusação contra Paulo, foi o que nós lemos. Acompanhe com fé a leitura do versículo 2. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo. Então eles chegaram, colocou-se o tribunal, que parece que foi um tribunal bem improvisado. Então Tértulo começa a acusar Paulo. E veja que a fala de Tértulo se divide em duas partes. primeiro ele elogia Marco Antônio Félix no que o direito romano chama de captatio benevolentia, que é captar a benevolência. Consiste mais ou menos no que brasileiro sabe fazer muito bem, que é uma injeção de linguiça, que é uma puxação de saco para que o juiz favoreça o advogado. Então ele diz assim, excelentíssimo Félix, gente, isso aqui dá náusea. Tendo nós desfrutados de paz perene por meio do senhor, mentira! Marco Antônio Félix teve uma gestão violentíssima na Palestina. Matava a torta e a direita, mentira! Mas, na intenção de matar Paulo valia tudo. E tendo sido feitas por seu providente cuidado, notáveis reformas em benefício deste povo. Mentira! Corrupto, Félix, corrupto. Sempre e em todos os lugares reconhecemos isso com profunda gratidão. Isso aqui dá nojo, dá nojo. Entretanto, para não perder muito o seu tempo, para não deter o senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, com a sua misericórdia, nos ouça por alguns instantes. Então, primeiro, ele puxa um saco de Marco Antônio Félix, ele é uma espécie de procurador de Roma, na região, e agora ele vai fazer a sua acusação. Veja que a acusação dele se baseia em três pontos, acompanhe com fé na sua Bíblia. porque, tendo nós verificados que este homem, falando de Paulo, é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro. Então, a primeira acusação, decore, que Paulo é uma espécie e está praticando uma espécie de sedição. Ele é um sujeito que está provocando alvoroço, tumultos sociais. É um sujeito que tem evoluções revolucionárias e ele está fazendo motins e tumultos por onde passa. Segundo, ele promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. É a única vez na escritura que os cristãos são chamados de seita dos nazarenos. E, curiosamente, até hoje, lá no Oriente Médio, os cristãos são chamados de a seita dos nazarenos. É a única vez na escritura. Então, é como se Paulo fosse o principal, o presidente da seita dos nazarenos, dos cristãos, dos evangélicos. O qual também tentou profanar o templo. Mais uma vez, aquela acusação leviana de cinco dias atrás. Aquela acusação que não era verdadeira, que foi uma acusação infundada, que ele profanou o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Veja que o advogado diz, nós prendemos ele, mas não é o que o texto da palavra diz, diz que eles estavam espancando Paulo para a morte. E ele dá uma amenizada no caso. Ele diz assim, não, na verdade, nós só estávamos prendendo Paulo. E olha só que sujeito ardiloso e mentiroso. Veja o que ele diz. Mas, sobrevindo o comante Lízias, o Cláudio Lízias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência. O sujeito foi defender Paulo de um espancamento e agora quando Tértulo vai contar o caso, advogado bom, vai contar o caso para Marco Félix e ele diz que foi o contrário. Não, na verdade, nós estávamos prendendo Paulo de uma forma civilizada. Nós só queríamos julgá-lo segundo nossa lei. Mas aí veio o comandante romano com violência e arrancou ele da nossa mão. Ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Muito provavelmente o que Cláudio falou é se vocês quiserem acusá-lo, vocês não podem fazer um julgamento improvisado, um julgamento tribal entre vocês. Se vocês quiserem, de fato, eu vou mandar ele para Marco Antônio Félix e se estabelecerá um julgamento. Se vocês são os acusadores, vocês vão lá acusá-lo. Ordenando que os acusadores vejam a presença do Senhor. Se o Senhor o interrogar, veja o que o advogado disse, se o Senhor o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Três acusações contra Paulo. que ele era um causador de tumultos, que ele era de uma seita judaica chamada a seita dos nazarenos e de que ele havia profanado o templo. Todas as acusações levianas, mentirosas, que não fazem jus à realidade com o intuito doloso de assassinar o apóstolo Paulo. E os judeus também concordaram na acusação, afirmando que as coisas eram assim. Então, eles levaram não apenas o sumo sacerdote para fazer pressão no Marco Antônio, no procurador, levaram não apenas um bom advogado, mas levaram também uma espécie de grupo para fazer pressão. Levaram as testemunhas também. Versículo 10. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, então o governador olha para Paulo e diz, pode falar, pode se defender. Ele disse, agora veja que interessante, se concentre aqui na defesa de Paulo. Paulo não tem advogado, ele mesmo se defende das acusações, lembrem-se que eram três acusações, Paulo agora vai se defender das três. Paulo diz assim, olha o prólogo de Paulo, a diferença do início da fala de Paulo com o início da fala de Tértulo, que é um sujeito que está tentando captar a benevolência. Veja o que Paulo diz, sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz dessa nação, então eu sinto minha vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de doze dias desde que eu fui a Jerusalém para adorar a Deus. Paulo está dizendo assim, esses caras estão com essa cabeça quente, querendo me matar desse jeito, mas eu cheguei em Jerusalém tem doze dias. Eu não fiz nada. Eu só fui no templo para adorar a Deus. Eu me purifiquei, eu fiz todo o rito. Daqui a pouco a gente vai ver, inclusive ele dá ofertas. O templo em Jerusalém, ele tinha uma moeda própria, você tinha que cambiar, então você tinha que comprar uma moeda do templo para depois ir lá e dar de oferta para o próprio templo. Modelo de negócio bom, alguns pastores não podem ouvir isso. Paulo dá ofertas, ele faz sacrifício, ele se purifica. Eu só queria adorar a Deus, eu sou um judeu também, eu não tenho direito de ir no templo, eu estou aqui só há doze dias. E aí Paulo diz assim, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém. Paulo diz, eles estão me acusando, qual era a primeira acusação? De que Paulo era um tumultuador social, uma espécie de Che Guevara da Palestina, um sujeito querendo uma revolução armada, não, não, não. Veja o que ele diz, eu não discuti no templo com ninguém, eu não agitei o povo, nem nas sinagogas, nem na cidade. Eles nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora eles estão fazendo contra mim. Então Paulo se defende da primeira acusação de que ele seria um tumultuador social. Gente, Paulo tinha outra agenda, a agenda de Paulo não era política, a agenda de Paulo não era ideológica, a agenda de Paulo era a eternidade e levar pessoas para a eternidade. Paulo está dizendo, eu não quero saber de discussão, de tumulto, esse pessoal está me acusando de coisas que não têm fundamento. Versículo 14, porém, confesso ao Senhor que segundo o caminho, veja, eles chamam Paulo de o principal da seita dos nazarenos, agora Paulo, ele diz assim, segundo o caminho, era uma expressão que a igreja utilizava para se autonomear os netviss, os do caminho, é mais ou menos quando alguém chega assim e fala, ah, esse evangélico aí, aí você olha para ele e diz, evangélico não, presbiteriano, é diferente, cristão protestante, calvinista, veja, os do caminho, segundo o caminho, a que chamam seita, eles estão chamando de seita, mas segundo os cristãos do caminho, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, ele está se defendendo da acusação de que ele seria o fundador ou o agitador de uma seita, ele diz, não, 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 não é uma seita, eu creio exatamente na Bíblia que eles creem, eu creio exatamente em todas as leis que eles creem, tanto que Paulo diz assim, eu sirvo ao Deus de nossos pais, eu sirvo ao Deus de Abraão, eu sirvo ao Deus de Isaac, eu sirvo ao Deus de Jacó, e eu acredito em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, a diferença de Paulo ao ler o Antigo Testamento é que ele lia de uma forma cristocêntrica, é que ele já tinha aprendido de Cristo, assim como Cristo lá com os discípulos do caminho de Emmaus, leu todos os profetas e apontou o Cristo em toda a lei, a diferença de Paulo não é que ele não acreditava no Antigo Testamento, ele cria no Antigo Testamento, mas da forma que como ele interpretava o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento inteiro fala a respeito do Santo de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, aí Paulo diz, eu tenho esperança em Deus, como também eles têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos, Paulo está dizendo aqui, eu acredito como os fariseus acreditam, porque os fariseus acreditavam em anjos, demônios, ressurreição do corpo, de injustos, de injustos, céu, todas essas coisas espirituais que até hoje nós queremos, agora os saduceus não acreditavam em nada disso, acreditavam em coisas materiais, então Paulo está dizendo assim, esses caras que estão me acusando aqui, eles acreditam nas mesmas coisas que eu acredito, então como que eu sou de uma seita, se eu acredito exatamente nas coisas que eles acreditam, no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, em toda a lei de Moisés, em todo o antigo testamento, e eu acredito que haverá ressurreição, Paulo está dizendo, eu sou muito mais parecido com eles do que eles mesmos imaginam, aí Paulo diz, por isso, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens, Paulo diz, eu não sou um antinomista, eu não saí por aí dizendo que as pessoas não precisam cumprir a lei, pelo contrário, eu também me esforço para viver de consciência pura, essa é uma expressão designada às pessoas que eram devotas da lei, Paulo está dizendo, eu me esforço para cumprir o que está na lei, e aí agora Paulo já defendeu, uma vez que já defendeu, defendeu-se contra a segunda acusação de que ele era de uma seita, agora ele vai rebater a terceira acusação de que ele, qual era a terceira acusação, irmãos? É isso mesmo, a terceira acusação de que ele estava de alguma forma, olha só que interessante que ele fala, é muito interessante, depois de anos eu vim trazer donativos ao meu povo e também fazer oferendas, eu não vim para profanar templo nenhum, eu vim trazer ofertas para o meu povo que padece, eu não vim profanar o templo, e foi nesta prática que alguns judeus da província da Asa me encontraram já purificado no templo, o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu trouxe um monte de oferta de donativo e eu fui lá entregar no templo, porque o templo em Israel, ele era era uma espécie de centro social comunitário também, então você dava suas ofertas para o templo e o templo que fazia administração dos recursos para as viúvas, para os pobres, então Paulo diz, eu fui lá entregar minha oferta que eu trouxe para os meus irmãos que estão passando fome, que estão passando sede, e quando eu estava lá no templo, depois de ter sido purificado, depois de ter dado oferta, depois de fazer tudo, alguns judeus da Ásia, o que ele quis dizer que os sujeitos que vieram de longe para o templo, ou seja, eles nem são de Israel, eles vieram e me viram entregando essas ofertas, veja, Paulo está sendo constantemente injustiçado e vilipendiado nessa história, foi nessa prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento, sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações se tivessem alguma coisa contra mim, Paulo está dizendo o seguinte, se foram os judeus da Ásia que me viram, eles que tinham que vir aqui de testemunha, não estes, porque estes aqui que estão me acusando, eles não me viram lá no templo, eles ouviram falar que eu havia levado supostamente um grego para uma parte proibida do templo, o que não foi verdade, mas ainda que fosse, quem deveria me acusar, então o que Paulo está dizendo, aí Paulo vai para um lado técnico do julgamento, ele está desmoralizando o argumento de Tértulo, ele está dizendo, não é válido essas testemunhas que estão aqui, porque quem me viu lá no templo foram judeus da Ásia, do outro lado que crime acharam em mim por ocasião do meu comparecimento no Sinédrio, Paulo está dizendo assim, tudo que eles falaram não procede, agora se eles quiserem me acusar de alguma coisa, eles foram testemunha do primeiro julgamento que eu tive lá no Sinédrio, então que eles falem de algo que eu vi no Sinédrio, essa parte da história eu não contei lá no começo para encurtar um pouquinho, mas Paulo depois de ser preso ele foi julgado uma primeira vez no Sinédrio e depois no segundo julgamento no Sinédrio é que o pessoal conspirou para matar ele e ele foi levado às pressas para Cesareia mas nesse primeiro julgamento do Sinédrio o que aconteceu? judeus estavam reunidos no Sinédrio 70 anciãos e então quando foram ouvir Paulo disse assim gente eu isso no Sinédrio era a mesma coisa que você ir no Twitter no Twitter é o ambiente mais brigão mais hostil da internet e começar uma treta sobre calvinismo e arminianismo era mais ou menos você começar uma treta entre tradicionais e pentecostais os saduceus não acreditavam em ressurreição e os fariseus acreditavam aí diz que eles começaram a brigar entre eles e aí foi suspendido o julgamento então Paulo diz assim olha se eles podem me acusar de alguma coisa é do que aconteceu lá no Sinédrio olha que interessante salvo essas palavras que clamei estando entre eles aí Paulo diz olha a única coisa que eu falei lá no Sinédrio eles já começaram a brigar procurador Marco Antônio Félix hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos então caminho adiou a causa ele fez o que todo juiz que está indeciso faz adia a causa dizendo quando chegar o comandante Lízias tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês e ordenou ao cinturião que conservasse Paulo na prisão tratando o com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servisse então o apóstolo Paulo ficou preso em Cesareia e foi adiado o seu julgamento o Marco Antônio Félix não teve condição de dar nenhum veredito porque Paulo se defendeu muito bem veja que interessante passados alguns dias Félix veio com Drusilla quem é Drusilla Drusilla é filha de Herodes que foi casado aos 16 anos Flávio José disse que ela era dona de uma beleza instonteante então Félix adulto prostituto que era contratou um mágico cipriota lá da ilha de Chipre para desfazer o casamento de Drusilla o seu segundo casamento e o seu primeiro casamento e Félix desfez o seu para ficar com Drusilla que já era a sua terceira esposa esse sujeito não tinha moral nenhuma era um sujeito violento um sujeito prostituto e Paulo estava diante de acusadores com inquisições infundadas injustas e estava sendo julgado por um juiz igualmente corrupto e injusto a prova de que ele é corrupto nós vamos ver aqui no texto ainda hoje e então veio Félix com essa sua mulher filha daquele Herodes que arrancou a cabeça de João Batista que era judia Drusilla mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus então Marco Antônio Félix que era um escravo que conquistou sua liberdade e galgou até um posto de poder em Roma se mostrou de alguma forma interessado pela fé cristã quando Paulo começou a falar sobre Paulo não era mole não veja o assunto do sermão de Paulo Paulo começou a falar sobre é que é muito engraçado Paulo começou a falar sobre justiça domínio próprio e juízo vindouro Paulo diante de um juiz injusto começou a falar de justiça Paulo diante de alguém que não tinha domínio próprio nenhum era ensoberbecido bêbado de poder começou a falar sobre domínio próprio e Paulo diante de um rei injusto começou a falar que um dia todos nós eu e você estaremos diante do trono branco e que todos igualmente seremos julgados por todas as nossas obras pensamentos e ações gente a resposta de Félix não podia ser outra né Félix ficou amedrontado que é isso que o evangelho faz com pecadores e disse por agora você pode retirar-se não quero mais ouvir esse sermão quando eu tiver a oportunidade mandarei chamá-lo porém ao mesmo tempo veja o verso 26 esperava que Paulo lhe desse dinheiro por isso chamando mais frequentemente conversava com ele quando Félix soube que Paulo era um missionário global e que ele estava trazendo uma oferta para Jerusalém ele pensou ou esse cara deve ter grana esse cara deve ter dinheiro corrupto juiz vendido queria que Paulo lhe pagasse propina e aí Paulo fala sobre a justiça de Deus o domínio próprio e o juiz vindo dois anos mais tarde o apóstolo Paulo ficou preso em Cesareia dois anos Félix teve por sucessor Pôncio Festo e como Félix queria segurar o apoio dos judeus manteve Paulo encarcerado esse é o final do capítulo 24 meus irmãos três aplicações para a gente terminar a primeira delas nós os cristãos estaremos sempre 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 sob o escrutínio público nós estaremos estaremos sempre sendo julgados e perseguidos pelo mundo sofrendo escárnio e humilhação quando os cristãos começam a ser bem aceitos quando os cristãos começam a se assentar em lugares de honra começa a decadência do cristianismo naquele país quando os cristãos se ensoberbescem de poder começa a decadência do cristianismo naquele país mas quando os cristãos estão sendo atribulados perseguidos então é uma clara evidência de que esse cristianismo é verdadeiro é efetivo porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo nosso Senhor no livro de Mateus e capítulo 5 que diz bem-aventurado vocês serão quando vocês forem perseguidos perseguidos o próprio Senhor Jesus no seu célebre sermão escatológico ele diz eles vos arrastarão para os tribunais mas vocês serão bem-aventurados quando forem perseguidos e pode ser que aqui no nosso país a gente não tenha uma perseguição violenta de fato como acontece com os nossos irmãos lá no Oriente Médio mas eu tenho certeza que você já andou percebendo como ser cristão não é popular nós estamos constantemente à mercê de ataques públicos faz um um experimento entra lá numa rede social sua e coloca uma verdade bíblica do evangelho sobre pecado por exemplo determinada prática é pecado você vai ver o quanto de pessoas que dirá a você que não você é um sujeito intransigente você é um sujeito hermético você é politicamente incorreto você não é evoluído o suficiente você não é plural você não louva a diversidade nós estamos constantemente sendo acusados humilhados vilipendiados e se você não está sofrendo humilhação acusação e perseguição de repente é porque você não está testemunhando de fato o evangelho porque essa é a dinâmica da vida do cristão o cristão é um sujeito contra o fluxo o cristão é um sujeito que embora nós amemos o mundo embora nós não devemos dar nenhuma nenhum motivo para falarem de nós chega um momento que a verdade bíblica ela confronta o pecador e é impossível que o pecador continue ouvindo a luz porque o próprio apóstolo João disse que a luz incomoda as trevas e é por isso que os homens odeiam a luz se você não é odiado talvez é porque você não está na luz de fato talvez é porque você ainda está nas mesmas trevas a segunda coisa isso não significa que nós devemos dar ocasião para nenhuma acusação veja que Paulo ele respondeu todas as acusações porque ele não fez nada de errado o cristão ele deve ser perseguido injustamente pela verdade irmão se você está sendo perseguido e acusado porque você não declarou seu imposto de renda então você não está fazendo nenhum tipo de bem se o cristão está sendo acusado porque ele foi mal educado porque ele deu ocasião contra ele mesmo então que justiça há mas somos bem-aventurados diz o apóstolo Pedro quando nós somos insultados por praticar o bem vocês percebem como é constrangedor essa situação é claramente uma injustiça e nós precisamos aceitar os ônus da injustiça por fazer o bem porque se alguém te acusa de uma coisa que de fato você fez errado então não há louvor algum nisso por isso que Paulo diz não nos cansemos de fazer o bem veja que Paulo em nenhum momento retribuiu o mal com o mal e veja que Paulo não subsidiou nenhuma das acusações todas eram acusações infundadas os cristãos precisam constranger o mundo com o amor os cristãos precisam ser aqueles que apanham calados e dizem pai perdoa porque eles não sabem o que fazem não combina cristão truculento não combina cristão xingador cristão nervosinho não combina cristão tem que ser perseguido por fazer o bem e última mesmo Paulo passando por toda essa situação muito difícil depois de Félix e dois anos em Cesareia Paulo foi julgado por Pôncio Festo Pôncio Festo depois de julgar Paulo mandou ele por rei agripa porque as acusações não eram suficientes para condenar nem matar Paulo mas também eles não queriam ficar ruins com o povo judeu então eles ficaram jogando Paulo de um lado para o outro assim como fizeram com o nosso senhor Jesus Cristo e depois de ser julgado pelo rei agripa Paulo faz uma apelação para ir até Roma ser julgado pelo próprio imperador e chega lá Paulo fala do evangelho em Roma a capital do mundo e de lá nasce a igreja romana que se tornou a igreja cristã do ocidente do qual todos nós até hoje somos filhos da pregação de Paulo em Roma sabe o que isso nos mostra que a despeito de todas as dificuldades e de todos os tribunais humanos e esse é o nosso tema os tribunais são humanos mas o veredito é de Deus leia o que diz o versículo 11 do capítulo 23 de Atos antes de tudo isso que nós lemos de tudo isso que nós expomos de noite o senhor nosso Deus se pôs do lado de Paulo e disse Paulo coragem pois assim como você deu testemunho a meu respeito aqui em Jerusalém é necessário que você testemunhe também em Roma tudo isso fazia parte Paulo ser esbofeteado ficar preso dois anos ter que ficar se defendendo de acusações levianas tudo isso fazia parte do plano soberano de Deus para levar Paulo para a capital do mundo todas as acusações contra você meu irmão todos os seus sofrimentos doença injúria seja lá o que você sofrer o carro que quebrou o emprego que perdeu o casamento que se desfez seja lá a injustiça que você sofrer tudo isso faz parte de um plano que no final das contas redundam em glória a Deus vamos orar Deus nosso Pai bendito ajuda-nos a ter a coragem como o Senhor mesmo disse a Paulo Paulo tenha coragem ajuda-nos a ter coragem para viver a vida que o Senhor nos propôs de modo que assim como o apóstolo Paulo assim como Cristo assim como todos os apóstolos e os grandes homens de Deus da história nós venhamos ser atalaias do Senhor nessa geração perversa que nós não negociemos o evangelho puro e o evangelho verdadeiro antes o proclamemos aos quatro ventos que essa chama que queima no nosso peito saia por nossas bocas e queime corações de pecadores a fim de que eles sejam salvos para tua glória no nome de Cristo amém que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor te ilumine resplandeça sobre ti o seu rosto que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a sua paz no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém amém amém